Qual que é a minha opinião sobre os índios? A ocupação dos índios, principalmente na região norte do país, região norte e centro-oeste, alguns estados, algumas cidades, algumas regiões do norte e do centro-oeste do Brasil. Qual que é a minha opinião? Minha opinião é que os índios estão certos, a terra é deles e... A terra é dos índios muito antes de qualquer pessoa. Então, quem chegou depois, quem invadiu, quem está sendo inconveniente, quem está sendo invasivo, são os fazendeiros, são os donos de terra, os grandes donos de cabeça de gado e tal, principalmente na região norte e centro-oeste. Acre, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são regiões que têm muita reserva indígena, os índios expulsos, sendo expulsos pela força, a força bruta pelos fazendeiros, pelos brutos fazendeiros. Eu não estou generalizando, eu não quero generalizar, falando que todos os índios são maravilhosos e pessoas super gente boas e os fazendeiros são malvados e malvadões e assassinos. Não, eu não vou generalizar, eu vou botar essa questão como uma regra geral, mas existem exceções. Na maioria das vezes, os índios, sim, são injustiçados. Eles estão na terra deles de boa, é a cultura deles, eles não vão abandonar a cultura deles, cultura de séculos e séculos, de gerações e gerações, eles não vão abandonar simplesmente porque a sociedade quer ou porque eles são obrigados ou para oferecer a terra de mão beijada para fazendeiros. A terra é deles, há de se respeitar um limite, um espaço, que sejam pouquíssimos hectares. É isso, não estou falando que os índios merecem, sei lá, a Amazonas toda, Tocantins toda, o Mato Grosso do Sul inteiro para eles, não. Uma parte, sim, é aquela coisa de um patrimônio histórico ser tombado, é a mesma coisa com os índios. Muitas regiões que os índios vivem, muitas regiões, áreas de reserva indígena, devem ser, entre aspas, tombadas, assim como os patrimônios históricos, porque a eles pertencem há muitos e muitos anos, ou décadas e séculos, e não são meia dúzia de fazendeiros armados, ou coronelismo, os coronéis malvadões mesmo que vão tirar eles a força. Até tiram de vez em quando, mas é errado, né? É aquela coisa da força bruta, os fazendeiros têm muito e querem mais, e a terra, por direito, é dos índios. Eu acho super errado alguém usar uma força bruta, os coronéis usando força bruta para expulsar os índios, com seus grupos de, às vezes, assassinos, que falam que os índios, ou o MST, são assassinos, vagabundos e criminosos, quando, na verdade, muitas vezes é o contrário, né? A terra dos índios é tirada à força, e pertence a eles historicamente, não tem nem o que falar. É igual um patrimônio histórico. Se é tombado, merece ser tombado, porque é assim que pertence. É uma coisa de tradição mesmo. É aquela coisa de tradição mesmo. Nem, às vezes, o maior dinheiro do mundo, ou a modernidade, ou a necessidade de uma terra para a fazenda, é capaz de derrubar isso. As prioridades, às vezes, devem ser relevadas, devem ser repensadas. Então, nesse ponto dos índios, eu sou extremamente esquerdista, e é isso aí. Quando eu falo que o reacionarismo, o coronelismo, deve ficar um pouco ofuscado, deve baixar a bolinha, eu não estou exagerando. É porque é uma disputa meio assassina, criminosa mesmo, uma máfia mesmo, que deve ser extirpada, a máfia dos colonéis fazendeiros, juntamente com grandes empresas, grandes empresários, que é o interesse de todos. O único interesse é o bolso deles, ficarem mais ricos ainda, expulsando os inocentes, pobres e inocentes índios, que às vezes são pobres e inocentes mesmo. Eles são vítimas, na maioria das vezes, e isso a gente pode afirmar. E se eles são brutos, assassinos e agressivos, é porque eles estão se defendendo, e eles têm que se defender, não, eles não têm jeito. Se defender ou morrer, ou ficar sem terra, sem comida, sem o que pertence a eles mesmo. Então, essa é a minha opinião, eu não vou mudar.